Vem que aqui em Paulínia tem ofertas incríveis pra você e aqui eu também vou começar com uma oferta sensacional. Olha que coisa linda que tá chegando. Olha que carro, interior caramelo, automática, top de linha, motor 2.4. Captiva 2010, hein? Essa é incrível, coisa show de bola. Nossa, esse carro por dentro tá bom aí? Azinho condicionado, automático, tudo que você precisa agora. Por esse preço, você não vai acreditar, Galvão, foi o Cunho que mandou e a gente obedece. E olha o preço dessa Captiva, um desconto sensacional de R$ 45,800 por R$ 39.800, aproveita. Agora tá chegando pra você o Focus. Esse é hatch, motor 1.6, também top de linha, completasso, roda de liga leve. Carro completo é tudo de bom que a gente precisa pra gente poder ter toda a tranquilidade, né? Aquele ar condicionado, trava elétrica, vidro elétrico, enfim, tudo que você precisa tá aqui com preço que só a gente consegue fazer pra você. Gente, olha o preço desse carro, de R$ 31.900 por R$ 28.900. É o melhor desconto, é o menor preço da Web, vem aproveite. Pra você que gosta de carro esporte, olha que bacana, tá chegando um esporte pra você. Olha, o carro tem tudo, tudo, completasso, roda de liga leve, parou, máscara negra. Não, e novo, né? 2014. Baixa quilometragem. Isso é legal também, com toda aquela garantia e assessoria que você tem aqui nas concessionárias Carlos Cunha, de você comprar o seu carro novo, seu carro seminovo, com o cara de novo. Ou seja, não só na aparência, mas também na qualidade do carro. E o preço que só a gente consegue fazer pra você, ó. Esse carro, gente, o preço tá muito abaixo da tabela, de R$ 32.000 por R$ 29.000. Corre pra você aproveitar, porque essa é uma ótima oportunidade de negócio. Agora tá chegando pra você um Fox 1.0. Esse é 1.0, motor flex, olha, esse carro tem direção hidráulica, conjunto elétrico, R$ 2009. Esse carro, mas olha, tá em perfeito estado de conservação. Verdade, viu? Gente, pra você que tá buscando aí um carro com preço bem legal e um carro bem conservado, essa é a hora de você aproveitar. De R$ 18.800, R$ 4.000 de desconto, só R$ 14.800. Então vem, aproveita. Agora eu vou mostrar pra você, sucesso Chevrolet, esse é econômico, esse tá novo, 2010. Esse é sucesso de venda, né? Esse é o prisma. Motor 1.4 e esse carro é completo, motor... Ó, gente, vou falar pra você, esse aqui você não precisa de mais nada. Por quê? Motor 1.4, anda bem, é super econômico. Prisma. Custo-benefício. Carro que tem um espaço maravilhoso tanto por dentro como o porta-malas também. Econômico demais. Esse é o carro pra você e pra sua família. E olha o preço, de R$ 2400 por R$ 18.400, aproveita. Agora, ele está chegando, ó, aproveitando, deixa eu falar pra você, já que ele tá chegando aí, eu vou falar dele, o Cido, que tá dentro do carro. Porque você sabia? Você pode deixar o seu carro pra vender com a gente em consignação? Esse cara que tá aqui dentro, ó, mostra ele lá, é o Cido. Você pode vir aqui, pode falar com ele. Lá na concessionária de Sumaré, você pode falar com o Marcelo. Deixa o seu carro em consignação pra você vender por um preço bem bacana. Agora, se você tá querendo esse Cobalt, esse tá com preço sensacional e tá em perfeito estado, né? Perfeito. E o carro é motor 1.8, câmbio automático. Que legal. O carro tá impecável. Completo, viu, gente? Um Cobalt completo 2013 por um preço sensacional. De R$ 36,200 por R$ 34.200, aproveite. Agora a gente vai trazer pra você um EcoSport. EcoSport 2004, motor 1.6, XL também, completa. Completo. O carro tá com acessórios, ó. Ah, isso é legal, né? Porque pra quem gosta de acessórios já vai economizar aí, porque ela já vem equipada. Legal, banco de couro também, bem bacana. Todos os acessórios pra você e completaça. Agora aquele preço especial, hein? De R$ 28,00 por R$ 18.800. Gente, aproveita. Ofertas que a gente tá passando hoje pra você, corre, aproveita esse sabadão, vem pra cá, vem fazer um test drive. Pode ir lá no carro seminovo, né? Com certeza, lógico. Quem pensa que só pode fazer test drive em zero quilômetro? Que nada. Não, fazemos questão. Fica à vontade, vem aqui, conversa com o Galvão, com o pessoal, dá uma volta no carro pra você conhecer. Por exemplo, você pode dar uma volta nessa CRT também. Quem quer conforto pra família, ao carro também. Top de linha, essa CR-V. Motor 2.0, automática, com bancos de couro. Completaça 2011, novíssima, gente. Aproveita que esse é o carro que você tá procurando e o preço que a gente vai fazer pra você é preço, assim, muito campeão. Imperdível. Olha o tamanho do desconto. De R$ 53,800 por R$ 48.800, uma CR-V. Aproveite. Agora, a gente vai trazer pra você, pra você que gosta de carro espaçoso, pra você que gosta de carro que vem com tudo. É esse aí, C4. Esse carro também tem um excelente espaço interno pra família. 2012, o carro também tem um preço imperdível. Gente, ó, esse preço desse carro tá muito bom mesmo. É um carro extremamente luxuoso, tem todos os acessórios possíveis. É um carro realmente muito bacana pra você que busca conforto e espaço. Hoje em dia a gente tem que levar a criança na escola, cadeirinha, não sei o quê. Tem que ter um carro espaçoso. E esse aí, com um preço maravilhoso que a gente tá dando um desconto pra você de R$ 4.000. De R$ 44,900 por R$ 40.900. Aqui você tem nacional, tem importado, tem o carro que você procura do jeito que cabe no seu bolso e vai ficar joia na sua garagem. Por exemplo, pra você que tá querendo uma Pajero, a gente tem também. Temos. Essa aí é sete lugares, câmbio automático, tração 4x4, carro top de linha. Ano 2012, bancos de couro, automática, completado. Olha como ele gosta de se mostrar. Olha o som. Tá legal aí? Olha como ele é. Ah, mas ele gosta, né? Esse aí é mais um dos nossos consultores que faz sucesso aqui na Concessionária Carlos Cunha. Que vai te apresentar esse e outros carros pra que você possa fazer um ótimo negócio. Também, gente, com um preço desse não tem como, você não fica feliz. Vai vender tudo. Olha só, de 94.300 reais, que é o preço que você encontra por aí, por 74.300 reais. É, gente, isso é mentira, isso é milagre. Não, gente, é muito simples. Basta você procurar na web lá e ver o preço que eu tô te falando aqui que você vai ver que é a mais absoluta verdade mesmo. É esse preço, vem buscar o seu. Gostou, né? Tá vendo? Aqui é assim, é felicidade geral. Aqui, gente, não tem como você não ficar satisfeito. Você encontra o carro que você quiser, com o preço que cabe no seu bolso, com as melhores taxas de juros. A gente tem o Banco GM aqui dentro da loja. A gente pode fazer pra você até dois anos de garantia. Tem o melhor pós-venda de toda a região. Ou seja, vem aproveitar. Sábado que vem eu tô de volta e a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.